A Nani já tá aqui tomando um cafezinho dela Pra aguentar desfilar, né filha? Eu também Vou comer aqui E tu, Nino? Tá daqui uns dois anos, Nino Tu desfila Deu um pedacinho de ovo, é ele? Tá bom É bem ali, é? Eu vou gravar, sim Oi, meu bem Estou de volta com mais um vídeo pro canal, gente Cadê que eu não consegui gravar? Eu não consegui gravar o vídeo arrumando ela Pra ir desfilar Aí Porque na escola pediram pra chegar lá às 7h30 Aí todo mundo disse Não, demora muito Quando só vem sair lá pras nove Aí Eu mandei uma mensagem pra minha irmã E meu irmão disse Nossa, já tá todo mundo aqui formado Aí eu tô saindo aqui nas carreiras, né? Mas eu vou mostrar ela direitinho Vai sair agora Oito e meia Eita, não é fácil não, viu? Oi, pai do senhor Faltou filmar a zap Olha a tapa olhando de filho Oi, mamãe Tchau Tá aqui na rua da igreja Só tem os pais olhando no meio Tá bem, Letícia Olha a Letícia Levanta, amor Olha a Ana ali Já tá no meio Tá no canto Já tá no meio Ah, meu Deus Tá querendo chover Olha o céu Como tá Tá tudo bem Tava dizendo pra meu irmão Tá chuva escando Tava dizendo pro meu irmão A gente falava dos pais Que fica assim, acompanhando Que não dá nem pra ver as crianças E hoje é a gente Eita, que agora desorganizou tudo Todo mundo com guarda-chuva Uma bagunça que ficou Agora parou um pouco a chuva Letícia A Letícia tá chique, viu Olha, cabelo escovado Oi, Anny Oi, Anny Você dá um sorriso? Vai, Ana, pra ler A avó dela tá dormindo Passa aqui na esquina da casa dela E ela não veio olhar, menina Ai, onde ela tá, olha Olha nas meninas Oi, Anny Oi, Anny Oi, Anny Eu peguei um salzinho, já botei o óculos. Estamos aqui agora, ali tem outra escola. O pessoal está aqui. A gente parou, não foi esperando a outra escola passar. E depois aqui vai a rua. Está gostando. Eu chamando ela e ela não sai dali de jeitinho. Então, vamos embora, mãe, para casa. Oxa, ela quer não, quer desfilar. Oxa, ela quer desfilar. Olha, o meu deus. Olha o meu deus. Eita, meu Deus, na hora de eu filmar a Ana e ela olhando, não sei o que. Eita, meu Deus, na hora de eu filmar, não sei o que. Eita, meu Deus, na hora de eu filmar, não sei o que. Eita, meu Deus, na hora de eu filmar, não sei o que. Eita, meu Deus, na hora de eu filmar, não sei o que. Eita, meu Deus, na hora de eu filmar, não sei o que. de ensino fundamental, 1 e 2, do primeiro ao longo do ano. Seu corpo docente é formado por 24 professores, duas educadoras de apoio. Seu hino foi inscrito por municipal e prolima. Para a formação de crianças e adoracentes. Pronto, vamos embora. Vamos para casa. Vai ficar aí. Prontinho, a gente já está indo para casa. Não, eu quero ficar ali, eu fui maquido. Aí tem que buscar o daço e o mulher. É, todas as criancinhas do... Já, agora as criancinhas pequenas, tudo já pediram para sair. Não, não. Já estamos indo para casa. Todas as criancinhas pequenininhas também, o dela saiu. Aí eu peguei e trouxe ela, né? Que ela queria ficar lá desfilando. Mas até a professora dela também precisou sair. Então eu trouxe ela. E também já é tarde. Vou ter que dar assistência lá. Um azaf, né? Passando aqui, gente, para finalizar o vídeo, né? Dia seguinte, ontem eu não gravei muito, né? Esse vídeo ficou mais assim, a escola de Anny, né? Eu acompanhando a Anny. Não gravei muito do dia, porque eu estava preocupada em filmar as outras escolas. Porque eu fiz um vídeo separado, né? De todas as escolas. Ficou faltando uma ou outra. Mas, enfim, foi um dia muito divertido, né? Eu e Anny ficamos rua acima, rua abaixo. Acompanhando, filmando. E ela amou o desfile. Ela só saiu porque ela viu o rapaz jogo no doce. Aí ela pediu. Aí eu dei. Aí ela se conformou em sair do desfile. Mas se não, minha filha. Ela queria ter ido até a escola, viu? Não gravei tudo que eu queria ter gravado, né? Queria ter gravado a gente se arrumando. Mas é sempre uma correria. Mas eu estou satisfeita. Gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, tá? Deixe aí algum comentário. Compartilha com mais gente para conhecer o nosso canal. O vídeo anterior, gente. Compartilha com alguém que você viu no vídeo. Com alguém que não foi para o desfile, né? Aí você compartilha o vídeo para a pessoa também assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!